Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solução Incontável. Dando continuidade a essa série de vídeos que eu estou gravando sobre a legislação do empregado doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015, nós vamos falar agora de um assunto que é um pouco polêmico, que é a justa causa para o empregado doméstico. Antes de abordar esse tema sobre a justa causa, eu quero te falar uma coisa. É muito importante que você tenha em mente que esse procedimento de justa causa é questionado já judicialmente. Algumas situações que a própria lei aqui elenca em relação a poder o empregado usar essa condição de justa causa para o empregado. No empregado CLT, que está regido pela CLT, ele também tem uma discordância, o judiciário já tem uma discordância em alguns pontos aqui, que já está ganhando de causa para o empregado. Então, antes de você fazer a aplicação dessa questão de justa causa, é importante você consultar a gente, é importante você consultar também o advogado, para que você possa compreender, não só na legislação, mas em alguma jurisprudência, algumas coisas que o judiciário já vem dando um ganho de causa para o empregado e aí você não pode cair nesse problema. E também para o empregado poder conhecer aí quais são as condições que ele pode receber uma justa causa no trabalho doméstico. Então, vamos lá. O artigo 27 da Lei Cumprimentar 150, ele elenca algumas situações, eu vou passar aqui umas principais, a submissão aos maus-tratos do idoso e do enfermo. Então, para você que trabalha como empregado doméstico, você tem que ter esse cuidado de tratar bem, de zelar, de cumprir com a sua obrigação, para não poder também ter uma justa causa. Porque os maus-tratos, hoje está muito em moda das pessoas filmarem o atendimento, as pessoas que trabalham diariamente e não tem como acompanhar o idoso, eles colocam as pessoas para tomarem conta, mas eles também gravam, registram isso com filmagem, para garantir, se caso acontecesse, você sabe que você é sujeito à justa causa. Um ato de improbidade também, que é aquele ato que não espera de você, que é aquela questão ética, aquela situação que você deixa de cumprir, aquilo que a sua função realmente determina. Se você estiver passando por alguma condenação criminal, a embriaguez habitual, se você tem várias, já foi advertido, já teve uma suspensão do seu trabalho para essa questão de embriaguez, então você também pode, é uma questão polêmica, que o próprio judiciário já acha a embriaguez uma doença e muitas vezes não considera para a justa causa, mas a lei 150 também elencou aqui. O ato de indisciplina ou insubordinação, aquilo que você acordou em contrato de prestação de serviço com o seu empregador, você tem que cumprir, caso você não cumpra, você tem uma indisciplina também, você pode ser sujeito à justa causa. O abandono de emprego, que acontece depois de 30 dias de não avisar o empregador a sua ausência, se isso acontecer, tem algumas coisas que o empregador precisa fazer para realmente fazer esse vínculo de abandono de emprego, mas após 30 dias também você tem essa questão do abandono de emprego. E o ato lesivo à honra ou à boa fama, ou ofensas físicas praticadas em serviço contra o empregador, então se você de repente está falando mal do teu empregador na rede social, se você realmente está falando coisas que são informações sigilosas da família e você está divulgando isso para alguma outra pessoa, se realmente tiver prova, isso também é sujeito à justa causa, salvo inlegítima defesa. Então, integridade física, por exemplo, se você foi atacado e você está se defendendo, com certeza se você fez algum ato em relação à defesa física, que foi legítima, então você não tem essa questão da justa causa. E a outra coisa são práticas de jogos de azar, então se você é uma pessoa que tem um vício, por exemplo, em jogos de azar, e você faz isso no teu horário de trabalho, se você faz isso de repente até no próprio local onde você está prestando o teu serviço para o empregador doméstico, você também pode estar sujeito à justa causa. Então é importante que o empregador e o empregado doméstico tenha realmente um ajuste aí entre vocês, para que vocês possam não chegar nesse ponto e ter que, não só o empregador, mas o próprio empregado, eu vou gravar um outro vídeo onde algumas situações podem ser dada a justa causa, não pelo empregador, mas pelo próprio empregado ao empregador, eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, mas é bom que vocês, ambas as partes, fiquem atentas a essas informações. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o contato, arroba solucionicontab, nós vamos ajudar vocês. Se vocês quiserem também se inscrever no nosso canal agora, pode se inscrever no nosso canal, que toda vez que subimos um novo vídeo, você vai ser notificado e continuamos. Na descrição do vídeo, eu vou colocar uma playlist que tem todos os vídeos que nós estamos gravando para empregado doméstico e para o empregador doméstico e você vai poder tirar todas as suas dúvidas realmente em relação a essa nova lei, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho